Todos sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast, Salve Maria, seu podcast católico. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal dos Aralto do Evangelho, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like, assim nós vamos evangelizando cada vez mais com todas as matérias da Santa Igreja que temos tratado aqui no nosso podcast. E hoje temos a alegria de estar conosco aqui, o Diácono Rodrigo. Seja bem-vindo, Salve Maria, Diácono Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Diácono Rodrigo aceitou tirar uma parcela do seu tempo para estar conosco aqui. Ele está fazendo um trabalho pastoral evangelizador aqui em São Paulo e ficou muitos anos trabalhando, não é, seu Diácono? No Espírito Santo em Vitória, né? Santo em Vitória, padre. Sim, foram 18 anos lá e agora morando há 4 anos aqui já em São Paulo, mas fazendo as viagens também pelo Brasil aí para exercer o ministério. 18 anos exercendo a sua ação pastoral em Vitória e agora sendo ministério há 4 anos no Brasil. O senhor não é natural de Vitória, não é? Não, sou natural de Belo Horizonte, conheci os Araltos lá e fui morar em Vitória já em Segueda e passei 18 anos lá em contínua formação aqui em São Paulo, inclusive o período de faculdade todo e agora morando aqui. Agora é impressionante, padre. Não posso deixar aqui dar esse testemunho, irmão Fano. Olha, é impressionante, porque girando esse Brasil de cabo a rabo, o senhor toca no nome do padre Ricardo, o que levanta de graças na pessoa, padre. É um testemunho assim, porque eu sei que o senhor gira também, sei que o senhor roda também, mas é muita alegria, às vezes dentro do avião, às vezes indo no percurso até uma casa nossa, uma igreja, gente que vê, olha, eu fiz a consagração, eu faço parte dessa família e as pessoas têm tomado como uma grande família mesmo, padre. A consagração. A consagração da nossa senhora. Então, como o podcast Salve Maria tem como objetivo os consagrados, enfim, o público católico em geral, nosso Brasil, mas sobretudo o público consagrado, dizer para o senhor que somos já milhões de espectadores do senhor aqui, ouvindo o senhor todo mês nesse podcast. Então, queria só transmitir isso para o senhor, que tem sido uma alegria. Inclusive, o senhor falou, em todo mês nós temos essa alegria de estar com o padre Ricardo, né? E eu tenho uma notícia boa para todos aqui do programa. Olha só, uma notícia boa agora, não é que o padre fica aí iludindo a gente, certo? Segura, segura o coração. O padre que andou muito, mas qual é a notícia boa, seu irmão? A notícia boa é que agora não será apenas um podcast por mês, mas sim dois podcasts por mês. Dois podcasts, é isso. É, então, a pedido de muitos, né? Então, parece que os senhores vão votar mais vezes aqui. Não, com certeza, porque sempre vai ser agora na primeira quarta-feira, que já é o costume, né? E na terceira, quarta-feira do mês. Primeira e terceira, qual a mesma? Primeira, terça, quarta-feira, né? E terceira, quarta-feira também. No mesmo horário, às 20h30. No mesmo horário, às 20h30. Então, o nosso podcast, Salve Maria. É impressionante, padre, porque tem dado de subsídio para as pessoas se formarem, porque a consagração é feita, mas depois ela tem uma formação continuada. A pessoa tem que ir se aprofundando na doutrina católica, aprofundando o dovo, Senhor e Nossa Senhora. Esse podcast tem ajudado muito nisso. Tem, conhecer. É preciso conhecer, amar mais e viver com a senhora da graça de Deus, né? E viver na graça de Deus. Graça, padre. E nós vamos aproveitar para dizer aqui, irmão Fander, viver na graça de Deus. E eu estava pensando esses dias, quantas vezes até no jornal estava um título assim, oportunidades. Não perca oportunidades. O outro vem, o segredo é a alma do negócio. E eu vim pensando, se fala muito em negócio, negócio, negócio. E hoje, diácono. O diácono está aqui para tratarmos do maior negócio que nós temos na vida. O negócio, nós fomos da graça de Deus, o maior negócio que se esse der certo, tudo deu certo. 100% Tudo, padre. Negócios com o custo-benefício total. Se isso der certo, zero. É o negócio da nossa salvação eterna. Interessante. Esse outro negócio, podemos não sair tão felizes, mas esse negócio não podemos perder e temos que acertar e salvar. E o mês de julho, diácono, por isso estamos aqui, no mês de julho, esse programa que está agora no mês de julho, justamente é um mês muito especial para nos ajudar nesse negócio mais importante da vida. E nós queremos que todos, nesse negócio, consigam negociar muito bem. E saem lucrando, né, padre? Saem lucrando e é porque é um lucro que não tem, não dá para aquilatar o valor e nem o tempo, porque é eterno. É a nossa salvação eterna. É para isso que estamos aqui. O maior negócio da vida, padre. Sabe o que é interessante? A palavra negócio tem um prefixo e tem a palavra negotium, vem do latim, portanto negare, tem esse prefixo antes, esse verbo de negação, e depois ossium, que é ficar à toa, ou seja, não ficar à toa, ou seja, trabalhar. Negócio é justamente trabalhar, não ficar à toa. Então, trabalhar pela salvação é o mais importante negócio. Então, nós vamos aqui, o mês de julho é um mês muito especial para isso. E, sobretudo, nós temos lá no dia 27 de julho, nosso apropé de socorro. Mas eu queria hoje, para ajudar, ela que é o apropé de socorro, ela nos socorreu com a aparição de Nossa Senhora, com o escapulário do carmo. Para ajudar, nós vamos tratar hoje sobre o escapulário do carmo. Por quê? Porque parece que o escapulário do carmo é uma coisa muito conhecida, mas muitos não conhecem ainda. O escapulário, na sua profundidade, não tem a compenetração do que é o escapulário. E, às vezes, tem uma série de coisas confusas. Então, Diácono, o senhor, vamos estar junto aqui para nós trocarmos umas ideias sobre o escapulário do carmo. Por quê? Eu vejo o escapulário do carmo como um dos maiores instrumentos e meios que Nossa Senhora tem dado para esse negócio ser totalmente acertado, a nossa salvação. Porque, vamos analisar um pouquinho da história. O senhor conte um pouquinho da história. O senhor conhece uma história, o senhor estudou isso, porque aí eu vou mostrar como é que tem relação com aquilo que todos nós se podcastem no mundo, a nossa salvação eterna. Conta um pouquinho a origem do escapulário e vamos analisar. O senhor falou um negócio. Para nós analisarmos se um negócio vale a pena, eu tenho que primeiro ver a promessa. Quando vai comprar... Você tem que analisar, né? Pague um, leve dois. Se o senhor acha uma propaganda que é pague dois e leve um, ou seja, a promessa está mal feita. Ninguém vai comprar. Então, o negócio depende da primeira promessa. E a promessa do escapulário é a melhor possível. Para começar, a devoção à Nossa Senhora, os carmelitas são considerados a ordem religiosa mais antiga do mundo. Mais antiga do mundo. Não enquanto direito canônico, porque naquela época não existia isso. O Espírito Santo soprava e depois o direito canônico ia arreglando as coisas. Então, mas por exemplo, em 800... Mais ou menos no ano 800, 880, antes de Cristo, surgiu a devoção à Nossa Senhora, padre. Antes de Cristo? Antes de 800 anos antes de Cristo, surgiu a devoção à mãe de Cristo. Que interessante. Mas peraí, mas... Então, tem que ser a devoção antes dela também. Perdão, padre. Sim, senhor. É impressionante. É muito bonito isso, viu? Então, olha só que coisa disse o diácono. Antes de 800 e... 880, mais ou menos. Anos antes de Cristo, já surgiu a devoção à mãe de Cristo. Mas Nossa Senhora não existia 800 e tantos. Como é que é isso? Explique para os nossos acompanhantes do podcast aqui. Quem for... Muito interessante. Muitas coisas a gente explica e as pessoas perguntam já. E uma coisa é salutar. A pessoa pergunta, ah, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Livro dos Reis. Começa lá na história do profeta Elias. Que só diz que ele apareceu de Tespas. Não diz mais nada sobre ele. Mais nada. Apareceu. E o rei, na época... Como você diz que... Nossa Senhora vai intervindo justamente em épocas de maior necessidade. Naquela época aparecia um rei chamado Acabe. Casou com uma mulher de Jezabel, que era uma fenícia. E ela era ruim. Ela expulsou todos os profetas do Deus verdadeiro e mandou matar todos. Aqueles que não foram expulsos, ela mandou matar. Então, uma coisa horrível. E o povo eleito caiu na idolatria de Baal. E o profeta Elias, por uma inspiração divina, ele proibiu que chovesse. Olha só o poder, padre. Proibiu que chovesse. Fechar e abrir os céus. Olha só. Ele proibiu que chovesse e, de fato, os céus se trancaram e ficou três anos. Livro dos Reis. Livro dos Reis. Onde está isso na Bíblia? Livro dos Reis. Pode ir lá. A história é linda e tem um luxo de detalhes impressionante. Três anos de estiagem, o céu obedecendo a voz de um homem, que é o profeta Elias. O profeta Elias. E muito bonito porque a Santa Azul Rei, com lágrimas de crocodilo, toda uma história que é muito bonita de ver, não vamos tratar aqui. Mas ele foi se arrastando e pediu ao profeta Elias que pedisse perdão a Deus. Portanto, o profeta aí serviu de intercessor. E Elias rezou, de fato. E Deus disse a ele, suba até essa montanha, que era justamente o monte Carmelo. Carmelo. Carmelo vem do hebraico. Carmo quer dizer vinha. Ela quer dizer do Senhor. Então, vinha do Senhor ou jardim. Em várias traduções possíveis. E Santa Elias subiu. e ele já morava ali com alguns filhos espirituais dele. E ele se ajoelhou no monte Carmelo de costas para o mar e disse para um dos filhos espirituais dele, olha, suba até o alto da montanha, que era o monte Carmelo, e olhe para o mar, porque de lá virá o sinal que Deus quer nos dar. Muito bonito. E o empregado subiu. O filho espiritual dele, o servo dele, subiu. Desceu. Nada. Nada. Não vi nada. Não viu nem o sinal do lado do mar. Santo Elias ajoelhado, rezando. Suba de novo e veja se vê alguma coisa. Ele subiu. Nada. Só na sétima vez, Elias rezando, ele disse que, olha, eu vi subir do mar uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. E Santo Elias disse, olha, corra até o palácio do rei de igreja para fechar as janelas, porque está vindo uma grande chuva. O homem saiu correndo. Antes de chegar no palácio do rei, estava chovendo. Nossa. Depois de três anos. O poder da intercessão de um profeta. O profeta é um homem do presente que vive no futuro. O profeta é interessante. É bem isso mesmo. Ele subiu na nuvenzinha, uma pequena nuvenzinha que ia vir. Uma pequena nuvenzinha. E bonito porque aí Santo Elias começou, isso que interpreta são exegetas da igreja católica, são estudiosos, que interpretam que aí Santo Elias já viu uma pré-figura da mãe de Deus. Porque da humanidade salgada pelo pecado, nasceria uma nuvenzinha pequenininha, delicada, brilhante, sem pecado. Ou seja, a nuvem não tem sal. Ou seja, Nossa Senhora nasceria imaculada. E aí ele já começou a cultuar a mãe do Messias. Porque a promessa do Messias já existia. E dessa nuvenzinha viria uma chuva de graça. Viria uma chuva de graça. Porque essa aí é Nossa Senhora, né? Muito bonito. E aí foi bonito que, dessa ocasião, Santo Elias já começou a ter, propagar essa devoção à mãe de Deus, virgo paritura, virgem que parirá. Muito bonito. Todos eles, os filhos espirituais dele, começaram a viver ali durante centenas de anos. E ele criou uma escola ali espiritual, né? Uma escola espiritual. Tem até o profeta Eliseu, que foi o sucessor dele. Sucessor dele. Aí está muito bonito também que Santo Elias, na Segreda Escritura, não disse que ele morreu. Não sei se o irmão sabe disso. Não morreu. Santo Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Santo Elias foi arrebatado. Só que antes disso, uma coisa bonita. Ele disse para Santo Eliseu, olha, quando eu estiver sendo arrebatado, você me vir na carruagem, é sinal que eu deixei meu espírito com você, convosco. E, nessa hora, Santo Elias jogou o manto dele. Isso também, esse manto, vamos contar depois, tem uma ligação toda especial com o escapulário. Com o escapulário. Então, o manto que Santo Elias jogou sobre Santo Eliseu tem toda uma reação com o escapulário em função do que estamos conversando agora. Olha que coisa impressionante. Tanto que esse manto, o que quer dizer o manto na simbologia do Antigo Testamento? Quer dizer pertencença. Eliseu colocando o manto de Elias quer dizer que ele passou a pertencer a Elias. É uma coisa linda. Que bonita. É muito bonita. Você está usando a roupa dele. A roupa de Elias. E o manto é o que cobre, né? O que cobre. Diante de Deus, ele passou a ser um Elias. E a ordem do Carmo viveu ali durante muitos anos, só na época das cruzadas, século... Por volta do ano 1100, 1200, que a situação, por motivo das guerras religiosas, já estava muito tensa e os carmelitas foram obrigados pela providência. Tudo acontece pelo benefício dos justos. Eles foram obrigados a sair da Terra Santa e irem para a Europa. Ou seja, a ordem se expandiu muito mais. Por uma perseguição, a obra se expandiu muito mais. E Deus faz tudo perfeito, padre. Como o início da igreja, né? Quando mataram o Santo Estevam, a grande perseguição, né? Sim. A igreja começou aquela sua difusão por todo o mundo, que talvez não tivesse tido tanta expansão, mas é o princípio. Deus sempre tira do mal o bem. E aqui começou a ordem, saiu do Oriente e veio para o Ocidente. Saiu para o Ocidente e aí, por volta do ano de... Tem algumas divergências de fontes históricas, mas por volta do ano 1200 e pouquinho, teve um fato muito interessante com o Honório III, se não me engano, no papo, em 1226, ele deu uma aprovação para os carmelitas. Então, isso facilitou bastante. Sim. Só que, ainda assim, eles eram muito perseguidos, porque eles vinham com todos aqueles costumes do Oriente. Sim, claro. Era uma vida monástica diferente. E as ordens religiosas que estavam na Europa já tinham um modo de vida diferente. Um modo de vida diferente. Eles não foram muito bem aceitos. Então, isso começou a perseguição externa, por causa dos inimigos da fé lá, e eles vieram e começaram a sofrer perseguição dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Criteriológicas, talvez. Sim, não entenderam bem a ação do Espírito Santo. E adaptação também. Enfim, mas Nossa Senhora vê que ia usando de tudo isso para poder expandir ainda mais a obra dela. Porque aí tem um fato bonito, que são Simão Stock, Simão, que era um monge inglês. Inclusive, já tinha abraçado a vida monástica antes de entrar para os carmelitas. Inclusive, o nome dele ficou para a história como Simão Stock, porque Stock quer dizer tronco, quer dizer madeira. Porque ele, fazendo penitência, ele foi morar dentro de um tronco. Dentro de um tronco? Imagina se hoje ele seria bem entendido. Nossa Senhora. Deve soar ainda meio mal para o professor que nos assiste. E aqui no Brasil, todo mundo imagina se seria o problema do calor. Na Inglaterra, não seria o problema do frio. No inverno, com todas aquelas agruras, a pessoa viver dentro de um tronco. E fazendo penitência, rezando. E o resultado é que, baseado nessas penitências, ele entrou para os carmelitas, agora chegou a ser superior dos carmelitas durante mais de 20 anos. E ele, pelas orações dele, foi muito bonito. Foi num momento também de provações, porque precisava desse apoio dentro da igreja para a expansão da obra. Os próprios reis não entendiam a ele, então ele estava tendo essa dificuldade de crescimento. Em todo lugar, né? Em todo lugar. E uma das coisas que mostra que a obra de Deus é como tem dificuldade, né? Padre. Eles saem perseguidos do Oriente, vêm para cá, não é compreendido no Ocidente. Pois tem toda essa luta, né? Uma luta. É quase que tentado desânimo, né? Mas as obras de Deus são assim mesmo. Quando é uma obra de Deus, um dos sintomas é que ela começa com dificuldades e passa por provas, né? Passa por provas. Inclusive, com a consagração da Nossa Senhora, não sei se você recebeu já muita gente que só vê diariamente as repercussões, a pessoa começa a fazer o curso de consagração e começa a dar errado as coisas na vida dela. Não, e depois achar que a ordem não vai para frente, né? Já tinha quase dois mil anos. Já tinha quase dois mil anos. Imagina, dois mil anos e a ordem acaba ali por uma incompreensão. Ficaria muito... Mas seria puxado. E aí ele rezando uma noite... Inclusive, aí ele compôs em versos aquela oração do Flos Carmeli, né? Ah, Flos Carmeli. Que depois ficou musicado. Flos Carmeli, vites floridiera. Muito bonita. Inclusive, no nosso canal de música, nós temos essa música, Flos Carmeli gregoriana. Verdade, verdade. Deixamos deixar o card aqui depois. Ah, vale a pena. Vale a pena ter um canal de música extraordinário. Quem gosta de canto gregoriano, populares, religiosos, está muito bem montado o canal. Vai crescendo aos pouquinhos, mas a gente tem muita coisa. Sim, tem muita coisa bonita. E o fato é que aconteceu isso. Ele rezando, depois dessa... Uma vigília, da madrugada de 15 para 16 de julho. Por isso daí a data, ficou Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora aparece para ele e faz como o Profeta Elias, padre. O Profeta Elias jogou o manto para Eliseu, o que significa que Eliseu pertencia a ele. Nossa Senhora fez a mesma coisa com São Simão Stock. Que era o superior geral. Que era o superior geral. Ou seja, jogou, colocou o manto dela, tirou a libré dela e colocou nele. Ou seja, é como que Nossa Senhora assumindo. E é bonito por isso. O escapulário, ele não vale como uma consagração Nossa Senhora, como tem o método de São Luís Maria Grande do Fó. Mas ele é uma base. O escapulário é uma base que prepara a pessoa a pertencer mais à Nossa Senhora. É uma posse já, não é? Uma posse. Porque Nossa Senhora está dando a roupa dela para a pessoa. A pessoa assumindo, a pessoa recebendo. Pertence a essa senhora. Pertence a pertencer. Muito bonito. E depois a gente vê que aqui nós já podemos ver o que dizia no início. Foi numa situação muito difícil. O Diácono disse de passagem, mas se nós fôssemos entrar nos detalhes, a situação estava, como se diz hoje em dia, muito complexa. Quase que sem saída. E nessa hora que ele vai rezar e rezar, e ele rezou mais de um dia. E uma noite. Ele rezou e foi fazendo. Até que Nossa Senhora apareceu. E muitas vezes Nossa Senhora espera que nós chegamos em situações muito difíceis para apresentar uma solução. E olha só a solução que ela vai apresentar e os efeitos dessa solução. E pôs nele, como que assumindo, como que a ordem é minha. E ela poderia ter ajudado antes, mas uma ajuda assim, como quem estende a mão. Mas Nossa Senhora esperou a água chegar até... E colocou a roupa dela nele. Ou seja, assumiu. Um manto, sim. Foi muito bonito. E aí já prometeu, já fez a primeira promessa de Nossa Senhora que a pessoa que usasse, primeiramente os carmelitas, que usasse aquela obra, ela prometeu uma proteção para a obra toda. Proteção para a obra toda? Para a obra toda, os carmelitas. Todos os carmelitas deveriam usar. Então, ele colocou isso como parte do hábito. Sim, porque ele representava a ordem também toda. Ele é o superior geral, né? Até então, no hábito carmelita, não constava o escapulário. A partir daí que ele colocou... O escapulário. Todos os carmelitas. E aliás, a palavra escapulário? Escapulário, padre. Vamos lá. Escapulário vem do latim, quer dizer escapule. Escapule quer dizer ombros. E escápula também pode significar armadura. Armadura? Armadura. Ou seja, defender, defesa. Tem uma senhora esses dias que perguntou. Então, olha, já entendi. A fé católica é assim. O escapulário é a nossa arma, e a espada é o terço, e o rosário. Ela fez toda uma ligação. Falei, olha, é ótimo. É lindo. Por quê? O escapulário é, de fato, uma armadura. Ela nos protege da investida do demônio. Depois nós vamos ver daqui a pouco. Não, e depois ela fez uma promessa também, né? A primeira coisa, para a proteção da obra. E prometeu também. Prometeu que a pessoa que portasse o escapulário livraria das chamas do inferno. Aqui está. Nossos seguidores, o escapulário livraria das chamas do inferno. Quer dizer, dar certo o maior negócio da nossa vida, a nossa salvação eterna, para a maior glória de Deus. Quer dizer, olha só o que é o escapulário. Imagina o bem que um escapulário faz. Se imaginemos nós, se aparecesse, Diácono, irmão Fanner, um remédio que curasse todas as doenças. Nossa. Ninguém mais ficaria doente. Fila. Pobre dos médicos. Se desapareceram os médicos, eles também não ficariam doentes. E ninguém mais morresse. Nossa, seria... Isso é muito mais. Muito mais. Porque a salvação eterna é uma coisa que nós não somos capazes, para todos sempre, sendo uma gota de mal, a visão de Deus face a face. Então, isso, Nossa Senhora disse, repita, por favor. Nossa Senhora prometia que livraria as pessoas da condenação eterna. Ou seja, vai levar para o céu. A pessoa não vai se condenar. Depois é impressionante, Padre, que Nossa Senhora podia, como ela é rainha do céu e da terra, o próprio Deus, Nossa Senhora podia ter pedido uma coisa difícil. Uma coisa difícil, então. Olha, eu quero que façam cinco dias de jejum, se flagelar. Não, Nossa Senhora simplesmente deu o manto, é só usar. É só usar, né? Só usar. E certas, vamos ver daqui a pouco, certas condições mínimas. Nossa Senhora promete o melhor negócio da vida da pessoa. Então, o dar certo é o melhor negócio, né? E nessa promessa, a gente vê que é para atingir isso, mas, portanto, protegeria a alma. A alma e o corpo também, Padre. O corpo também. O corpo também. Vamos ver isso. O corpo também. Mas o escapulário protege o corpo também. Nossa, que grande é proteger mesmo. Só para você ter uma ideia. Aliás, uma explicação que vale a pena, porque os arautos usam escapulários no nosso hábito. Sim. Os arautos têm indiretamente uma origem carmelitana. Carmelitana. Porque o nosso, tanto o nosso fundador, Mons. João, quanto o inspirador dele, o professor Plinco Rediliver, eram terciários carmelitas. Terciários carmelitas. Inclusive, eles se conheceram no mês de julho, né? Conheceram no mês de julho. Dia 7, né? Exatamente. Na Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Na Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Na Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Foi que se conheceram, exatamente. É toda uma ligação com os carmelitas, uma ligação muito bonita. Muito bonita. E os arautos usam por isso. E, Padre, foi impressionante, porque o que São Simões Stock fez? Quando ele recebeu o escapulário, uma das coisas que ele precisava era levar para Roma para poder pedir uma aprovação do Papa. Sim, claro. Ele precisava apresentar isso. Sim, sim. E, indo para Roma, já teve o primeiro caso de graça alcançado com o escapulário. Com o escapulário? Com o escapulário. No caminho. No caminho. Era um empedernido, empedernido, chamado Wagner, ou Walter, eu acho que é Wagner. Walter. 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 Estamos com o diácono que o diácono tem feito estudo sobre o escapulário e é o mês de julho, por isso que nós vamos aprofundar para nós termos a compenetração do que é esse meio tão simples, mas usado direito com essa consequência tão extraordinária. Padre, o Walter estava numa situação que existe hoje em dia. Eu já ouvi falar, inclusive já peguei casos assim, mas estava empedernido. Não quer dizer que todos os Walter sejam assim. Não, não, não. Deus me livre. Aquele foi o único que nos acompanha. Tem Walter e Walter. tem Walter e Walter. Esse era o empedernido. Esse era o empedernido e ele estava morrendo. Ele estava doente, mas dizendo, onde está o demônio? Nossa. Eu quero ir para o inferno. O louco, sério. Mas dizendo assim, isso é uma coisa impensável. Tem empedernido mesmo. Nossa, temando. E passando por ali está justamente São Simão de Stock. Vem com a providência, né? Que providência faz as coisas. Foi naquela hora, tudo deu certo. Porque para glorificar a obra de Nossa Senhora, esse sinal que ela queria que expandisse. E vai falar que é coincidência. providência. Providência. E isso foi bonito porque ele, vendo o homem empedernido, já tinham feito de tudo. O próprio irmão estava do lado. Olha, pelo amor de Deus, ele já não tem mais jeito. Já tentamos de tudo. São Simão de Stock. Pegou o escapular que ele tinha praticamente recém recebido. Pegou o escapular e estendeu sobre o homem. Quando estendeu, o homem ficou quieto. Não teve assim nada, um estertor, nem se levantou do chão, nada. Mas ele simplesmente ficou calmo, começou a chorar e disse, eu preciso me confessar. Nossa. Eu preciso me confessar. Tocando o escapulário. Tocando o escapulário. Ele foi revestido o escapulário contra a vontade dele até. Ele foi revestido o escapulário, colocaram sobre ele e o homem já, ali se arrependeu. E as pessoas que viram, já viraram apóstolos do escapulário. Nossa. E foi uma... Firmou na fé o próprio São Simão Stock. O que ele tinha recebido. Já viu os primeiros... As primeiras... Frutos do apostolado dele, da promessa de Nossa Senhora. Imagina só que bonito. E aí ele já foi. E é bonito porque o Papa... Isso é caminho de Roma. É caminho de Roma. E o Papa, inclusive o Papa da época, por uma providência, era muito devoto de Nossa Senhora. Todos são, graças a Deus. Mas esse, sobretudo, tinha uma ligação muito grande que era o Papa João XXII. João XXII, sim. João XXII. Ele tinha uma devoção muito grande de Nossa Senhora. E ele, inclusive, setenta anos depois, padre, coisa curiosa, setenta anos depois que teve a aparição em São Simão Stock, foi criado o escapulário, o próprio Papa teve uma visão de Nossa Senhora. O próprio Papa. O próprio Papa teve uma devoção na Senhora. Porque já tinham certos privilégios concedidos aos carmelitas que usavam o escapulário. E o Papa, Nossa Senhora prometeu para ele que aí que vem a bula sabatina, o privilégio sabatino. Bula sabatina, sim. Porque sabatino vem de sábado. Nossa Senhora prometeu que aqueles que morressem portando o escapulário, que usassem em condições dignas e morressem portando o escapulário, que no primeiro sábado após a morte, Nossa Senhora, se a pessoa fosse para o purgatório, primeiro que seria livre das chamas do inferno. Mas não quer dizer que vai para o céu direto. Pode ser que a pessoa tenha que se purificar no purgatório. E se a pessoa passou no purgatório, no primeiro sábado após a morte, Nossa Senhora desceria e tiraria a pessoa do purgatório. Que morresse usando o escapulário. Que morresse usando o escapulário. Uma coisa impressionante. Então, aquilo que era o negócio da vida de não ir para o inferno, de ser poupado das chamas do inferno, se fosse para o purgatório, Nossa Senhora livraria das chamas do purgatório. Eu acho que é por isso que às vezes ela aparece com... É, com o escapulário na mão e um espéu de precito, não sei, umas chamas queimando as pessoas do outro lado. Algumas pessoas já perguntaram. Já tem quadros e tem algumas imagens. Aparece Nossa Senhora muito bondosa, com o menino de Jesus no braço, um escapulário assim e cheio de pessoas pegando fogo embaixo. É isso. Acho que a maioria já viu. É por isso. Porque Nossa Senhora prometeu para o Papa João XXIII que livraria as pessoas do purgatório. Aquelas pessoas que aparecem na imagem não são precitos, não são condenados ao inferno. São pessoas que estão no purgatório, no caso. Purificando. Porque o fogo do purgatório ele castiga e purifica ao mesmo tempo. Quer dizer, aí nós vemos a dadivosidade, a bondade de Nossa Senhora nesse instrumento que é o escapulário. Nossa Senhora além daquilo que é muito mais já estaria extraordinário, ela também ajuda. E é impressionante, padre. O primeiro sábado, olha, o privilégio sabatino. Sabatino. Primeiro sábado após a morte. É muita bondade. E no máximo, se importar, a pessoa fica uma semana. Se ela morrer, digamos, não sabe. É impressionante, o senhor disse a questão do negócio, mas se a pessoa é bom negociante, se a pessoa é bom negociante, se ele é inteligente, ele é esperto, a promessa é tão boa que ele diz, pelo menos eu vou tentar. É, então. Pelo menos eu vou tentar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Imagina uma pessoa que olha e fala, não, isso não dá certo. Isso é para ele, mas se der certo, eu estou no lucro. Exatamente. Se der certo, eu estou... Se não der certo, eu não perdi nada. Isso falando pelo lado racional, do lado do negócio. Já é benefício pelo lado do negócio. Falando materialmente, já é benefício. Sim, agora considerando pelo lado da fé, né? Não considerando pelo lado da fé, muito mais. A pessoa dizer, olha, eu não acredito, ou fica... Há casos. Há casos porque não assistiram, por exemplo, ela prometeu essas graças para aqueles que portassem o escapulário ininterruptamente, se não tirassem. Olha só. E teve casos na história, nem tudo é repende, né, padre? Nem tudo tem aquele final que a gente sempre sonhava, mas teve casos na história de jovens, inclusive, infelizmente, que usavam constantemente o escapulário. Os pais deram uma vida de fé, ensinaram a religião católica, frequentavam a catequese, frequentavam a missa, portanto, usavam o escapulário e chegou a uma certa idade, começaram a se desvirtuar por causa das amizades e chegou a uma certa hora que por zombaria, coisa que aqui no Brasil eu quase não tenho, né, padre? Um jovem, o grupo dele, viu e começou a zombar, então que beataria é essa? Você virou beato agora e ele tirou o escapulário de vergonha e aconteceu que naquele momento, naquela festa, nesse caso em concreto que eu estou falando, não vou dar os nomes, mas era na beira do mar, era uma praia e o jovem morreu afogado. Nossa senhora! Ou seja, uma pessoa vai falar, ah, não é por... Quem pode dizer que não é também? Ou seja, Nossa Senhora tinha protegido até ali, ele tirou por respeito humano, tirou por vergonha. Nossa Senhora, enfim. Agora, para o outro lado, eu conheci um caso também que protege a alma e também o corpo. Sim. O corpo, por exemplo, no caso conheci uma pessoa anos atrás, um rapaz dos seus 13, 14 anos que recebeu o escapulário e usava constantemente. Um dia ele foi para a escola e quando ele foi entrar na escola, ele me lembrou que não trouxe o escapulário. Ele voltou a pé para casa, devia ser uns 15, 20 minutos, perdeu a primeira aula. A mãe falou, o que você está fazendo aqui? Eu vou pegar meu escapulário, que ele tinha tomado banho, não tinha posto o escapulário, digamos, quando trocou-se, etc. Aí, aliás, depois conversamos... Não, tem muita coisa para conversar. A gente está fazendo uns três podcasts sobre o escapulário. Não, muito impressionante. Inclusive, ele fala, a mãe põe esse escapulário jovem, volta amanhã da capulária e volta correndo para não... No colégio que ele estudava, podia entrar só na segunda, no máximo, na segunda aula. Ele voltou correndo, mas por que você fez isso? Você pegava quando chegava. Não, não, uma coisa como o que me disse, mãe, que hoje eu não podia ir para a escola sem o escapulário. A mãe, ai, menina, coloca o menino, tinha 13 para 14 anos. Colocou e foi embora. Foi, a ciola, quando ele estava voltando, ele foi atropelado por um caminhão que perdeu a direção, pegou na calçada, ele faleceu. Nossa senhora. Faleceu com o escapulário. Esse menino eu conheci. Anos atrás. Nossa. Eu conheci. Ele morreu com o escapulário. Nossa senhora. Mas ele disse que tinha uma coisa que me disse, irmão Fana, que hoje eu não posso ter esse escapulário lá na escola. Impressionante. Então, veja, quanta coisa, esse zelo de Nossa Senhora para a alma, mas também para o corpo. Sim, outro caso, aqui no Brasil também, por incrível que pareça, porque, digamos, é um país que foi descoberto em comparação com a Europa, foi até muito mais recente, mas tem milagres à vontade também. Mais ou menos a mesma coisa. Um jovem estava na rua portando o escapulário, não tinha esquecido dessa vez, estava portando o escapulário e aquele barulho, e ele olha, tem um carro vindo na direção dele, o carro desgoverno e bate nele. Bate no menino. O carro bateu no menino, ele voou. E ele só se lembra de ter gritado, minha Nossa Senhora do Carro. E usava o escapulário, e usava o escapulário. Ele, todo aquele choque, daquele susto, ele só se lembra depois de levantando do chão, sacudindo um pouco, ajeitando um pouco a roupa, e não tinha acontecido nada. Nada com ele? O carro que veio rodando, pegou nele, ele foi jogado, foi arremessado, foi arremessado, testemunhas viram. E ele levantou do chão, não tinha... Nossa, nem uma fratura. Não tinha fratura, não tinha nada. E ele disse para as pessoas que estavam ali, foi bonito. Eu acho que foi por causa do meu escapulário. Ele falou? Falou. Ele mesmo. Foi por causa do meu escapulário. Que bonito. Vamos ver que Nossa Senhora salva a alma daqueles que já estão na hora de comparecer diante de Deus, mas protege também aqueles que portam o escapulário, protege o corpo, inclusive. Nossa, quanta coisa bonita. Ai, padre. Estamos conversando com o Diáculo, Rodrigo, não dá tempo. Então nós vamos agora fazer um intervalo no nosso podcast e já voltamos daqui a alguns instantes, está bem? Até daqui a pouco. Com alegria, estamos de volta aqui na segunda parte do nosso podcast sobre o escapulário do carmo que nos auxilia no maior negócio de nossa vida para a glória de Deus, que é a nossa salvação eterna. que meio, com que promessa Nossa Senhora nos auxilia para isso que na vida nós temos que conseguir. E nós vimos um pouco do histórico, a primeira parte foi do histórico do escapulário, desde o profeta Elias, da ordem do carmo, toda a peripécia, até São Simão Estoque quando recebeu o escapulário. Estamos tratando agora de todas as vantagens para o corpo e para a alma. Vamos continuar aprofundando cada vez mais nesse mês de julho onde o dia 16 é consagrado a Nossa Senhora do carmo mais maravilhas sobre tanta bondade de Nossa Senhora para conosco quanto ela como mãe que era a salvação de cada um de nós o quanto ela até de umas circunstâncias piores que existem ela tira o seu bem como foi impondo o escapulário em São Estandizal São Simão Simão Estoque. Então, estamos aqui com o Diácono Diácono e nós vemos que o corpo é protegido e a alma é protegida esse caso que você contou do carro é impressionante tem mais algum caso assim? Eu separei vários casos aqui o problema é que o nosso maior inimigo aqui é o relógio é porque tem de fato muitos casos de proteção espiritual e proteção do corpo também não sei por qual podemos começar o que você prefere Olha, eu acho que o nosso que nos acompanha no podcast gostariam o que nós sempre nos anotos gostamos de tudo um pouco resposta italiana de tudo um pouco concordo o caso do clube o caso da alma e aí vamos ver um pouquinho o que eu vou perguntar depois desses casos tem uma pergunta muito boa e para nós enfim conversarmos tem a impressão que todos devem estar gostando muito porque é de uma importância de uma bondade por algo tão singelo com efeito tão grande por favor é tão singelo e mais que tudo para a impressão que dá é porque toca em todos nós sabia que 80% dos católicos do mundo podem ser considerados carmelitas 80% porque usam escapulário que interessante 80% dos católicos podem ser considerados fazendo parte da família carmelita lá do censo claro porque receberam escapulário olha só que bonito então toca muitas pessoas que vão ouvir que vê esse podcast aqui certamente vão estar usando esse escapulário no pescoço olha então ou vão sair correndo para receber quem não tiver e não votasse ou vai usar com mais carinho ainda logo de manhã osculem o seu escapulário à noite a se dormir não deixe de cumprir algumas pequenas prescrições que não acionam a sua bondade e determinou que vamos tratar daqui a pouquinho como fazer o uso do escapulário mas olha o que acabou de dizer esse índice eu não tinha eu já li muito sobre o escapulário 80% das pessoas do mundo dos católicos do mundo podem ser considerados como fazendo parte da família carmelita por isso todos nós somos carmelitas se não estão em breve nós estamos fazendo parte é um negócio é um negócio fácil hein padre e que é muito lucrativo e rentável rentável essa palavra essa palavra essa palavra é um amuleto padre opa só bem é um amuleto essa palavra é um amuleto daqui a pouco não calma eu prometo que eu vou ser rápido vamos ser sério aqui tanta coisa para contar proteção de alma aconteceu um fato muito bonito pode ser que tenha acontecido já com alguém que está assistindo ou ouvindo esse podcast ter alguém da família ou até o próprio jovem que esteja ouvindo se deu conta em certo momento da vida que tem uma vocação religiosa e como também não é difícil acontecer se depara com a proibição da família então é um jovem aqui no Brasil inclusive faz alguns anos já não é com os arautos que se deu foi iluminado por Deus percebeu que tinha uma vocação religiosa e o pai sobretudo foi muito contra bateu o pé não, 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 não você tem uma carreira eu já te paguei escola desde pequeno para você ter uma profissão tal o que desculpe interromper o que acontece muitas vezes na vida dos santos às vezes os santos é que temos a vocação do matrimônio temos a vocação e temos a vocação do estado religioso são vocações muito bonitas tanto o matrimônio mas há casos de santos que tinham a vocação religiosa que houve às vezes problemas com os sociais até bem radicais santos tanes laucóstica e aí vai enfim mas esse rapaz ele estava com essa dificuldade e ele teve uma solução super inteligente super sapiencial ele começou a insistir para o pai que era batizado era católico não praticante como diz hoje em dia é como se tivesse um enfim um vegano que comesse carne de vez em quando porque é não praticante também se tivesse um vegetariano não praticante o pai era assim católico não praticante mas que punha essa barreira com relação a vocação do filho e o filho muito astutamente não sei se foi a mãe que incentivou ou não ele começou a insistir para que o pai usasse o escapulário e o pai não não acredito nisso é coisa de sua mãe isso é beataria isso não eu não vou usar isso não por favor já que você não acredita usa mais ou menos como o Santo Afonso Hatsboni em Madonna del Miraculo que é outra história bonita também e o pai um dia concordou em usar concordou e já tinha passado meses já e o pai não não quando o pai colocou passou uma semana o pai entra em casa o filho estava estudando olha eu estava pensando melhor pode ir pode ir depois de uma semana vocês estão falando sério e aquela por que? por causa do escapulário ou seja foi uma graça de alma o homem se mudou as disposições de alma dele sem ter nada de retumbante aquele milagre assim mas Nossa Senhora opera uma mudança no interior da pessoa no interior da pessoa isso é muito importante então escapulário uma mudança no interior sabe que esse é o maior privilégio do escapulário padre? porque muita gente se preocupa justamente com os privilégios externos vou sair do purgatório não vou para o inferno eu sou protegido do corpo mas não o maior privilégio é que a pessoa vai conformando a alma dela em modo de pensar com Nossa Senhora porque a pessoa está usando a roupa de Nossa Senhora lembra-se que o escapulário inclusive o escapulário é de tecido por isso o escapulário é obrigatório ser de tecido por isso então um minutinho me pede essa mala aqui por favor o padre vamos pegar um escapulário típico para nós podermos mostrar aqui então essa aqui a mala dos negócios espirituais do padre o padre é negociante o que você vai tirar daí padre? como é que é uma coisa tão impressionante como esta que é o nosso escapulário por favor obrigado temos que levar os utensílios posso abrir aqui pode olha só ele tem uma ação interior o maior benefício que ele traz para a pessoa é justamente uma ação interior exatamente quer dizer esse homem foi tocado interiormente como aquele Walter também de São Simão Stock uma conversão súbita e assim poderemos narrar fatos à vontade e proteção de corpo foi super interessante tem milagres longe tem milagres próximos tem milagres do lado nosso aqui com a utilização do escapulário e teve um caso em 1845 ele pegou um navio The King of Ocean quando? 1845 1845? saiu de Londres e ia até Austrália padre ia com toda a costa da África pegar o Oceano Índico e ia parar na Austrália de Londres até Austrália uma viagem que não é pequena e foi com a esposa e dois filhos num navio daquela época não tinha os confortos de um cruzeiro de hoje em dia e quando estava no Oceano Índico uma tempestade dessas que como diziam os portugueses parece que o casco do navio vai encostar no fundo do mar e ninguém mais tinha o que fazer e todos o capitão a única coisa que podia fazer era mandar todo mundo descer para as cabines todo mundo desceu ninguém no convesse ninguém no tombadilho todo mundo embaixo cada um rezando cada um fazendo aquilo que julgava necessário julgava útil naquela hora e o homem subiu de volta esse James Fisher ele subiu e para ver o que fazer ele era o homem da família estava a esposa e mais dois filhos um de nove um de sete anos e ele subiu e junto com ele subiu um marinheiro que era um jovem de vinte e poucos anos chamava John sobrenome em inglês e o rapaz tirou o escapular e na hora aí ele tirou o escapulário ele tirou fez o sinal da cruz com o escapulário e jogou o escapulário no mar é um ato de fé de outro mundo é um ato de fé de outro mundo tirar o escapulário e jogar no mar impressionante deu poucos minutos o mar o mar e só estavam os dois no tombadilho e quando ele viu o rapaz se aproximando de novo da da proa do navio não sei se bomborda este bordo mas ele viu uma pequena onda batendo no navio e o rapaz com um pequeno pau foi lá e pegou o escapulário pegou o escapulário pegou o escapulário de volta eu só conto isso porque todo mundo pode falar só tinha os dois lá ninguém é prova do negócio o homem era protestante quem era o homem o homem era protestante? o James Fisher o James Fisher era protestante que isso? era um inglês protestante em inglês daqueles que muito bem raciocinado a vida inteira ele que atirou não ele estava vendo ele foi pro tombadilho ele foi ver ele testemunhou e aquele o marinheiro mais novo que subiu mais ou menos na mesma hora que ele ele viu o rapaz jogando ele viu o rapaz olhando pra tempestade fazendo o sinal da cruz jogando alguma coisa e quando o mar marionou ele ficou assustado e quando ele viu o rapaz se aproximando pegou ei, ei, que isso? aí o rapaz explicou pra ele ele ficou escapulário e no próprio navio ele fez a promessa de se converter e se consagrar na Nossa Senhora o James? o James o James Fisher e quando chegou na Austrália foi enfim, todo um processo de uma catequese e tal pra ser aceitado na Austrália o Diácono contou um caso lindíssimo do escapulário este objeto que estamos aqui jogado no mar no mar no mar mas agiu no interior do James agiu no interior do James são milagres que Nossa Senhora faz que enfim cada um de nós já foi tocado no interior com Nossa Senhora e com o escapulário também quanto a proteção sim isso aí estava me lembrando do caso que também uma vez o rei Luiz XIII Luiz XIII no cerco de Montpellier França portanto França me escapa um cavaleiro muito muito católico católico ao lado dele lutando ao lado do rei levou um tiro e ele caiu pensaram que tinha morrido foram socorrer o cavaleiro ele levantou disse não, não só foi um rápido desmaio a bala tinha parado no escapulário nossa ele usava o escapulário dele veja que coisa impressionante não é a prova de bala é um tecido escapulário é a prova de bala não está blindado não é blindado curioso que o rei usava no lábaro na bandeira do exército dele um escapulário amarrado passou e não é só do carmo e o que o rapaz levou o tiro que estava na roupa ele falou olha ele preveneceu o escapulário certamente eu rei preveneceu outro para ele e o rei fez usar o dele eu quero esse eu quero isso aí o senhor vê o senhor nós estamos vendo quanta coisa os efeitos que produz sim nossa é tanto efeito teve um caso aqui em São Paulo padre uma moça que estava tinha recebido o escapulário na terça-feira aconteceu em São Paulo imagina só nossos pés a moça recebeu o escapulário na terça na quinta ela estava num ponto de ônibus e todo mundo sabe que as ruas aqui são muito tranquilas policiamento não precisa porque quase não tem bandido e a moça estava no ponto de ônibus e de repente ela viu uma pessoa se aproximando e anunciou e chegou para ela e falou quero dinheiro e ela meio distraída ela tirou dois reais e deu para a pessoa e o sujeito olhou para ela e continuou para os próximos e já anunciou o assalto e começou a roubar todo mundo começou a roubar todo mundo celular, carteira, bolsa foi tudo embora e ela na hora quando percebeu o que era segurou o filme do escapulário e começou a rezar minha nossa senhora minha nossa senhora minha nossa senhora e quando o sujeito passou em todo mundo voltou para ela olhou para ela e disse você não firmeza e foi embora não roubou ela roubou tudo menos ela quando o homem foi embora o quadro resultado todo mundo do ponto de ônibus o que você tem só você que não foi roubada ele falou a única coisa que eu tenho é o escapulário nossa olha só aqui isso recente São Paulo ponto de ônibus ponto de ônibus São Paulo não é Luiz 13 e Montpellier tem fatos fatos inúmeros poderíamos contar aqui mas só que assim é bom lembrar porque a gente vai prometendo 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 outra coisa o escapulário não é amuleto tem essa diferença essa era a pergunta que eu mandava porque senão a pessoa pensa assim então eu comprei um escapulário já ótimo então eu coloco um pescoço e pronto estou feito estou protegido está garantido eu já tenho o trevo de quatro folhas já tenho a ferradora já tenho o pé de coelho agora eu consigo o escapulário estou blindado exatamente às vezes a pessoa toma como um amuleto não é assim o amuleto é a pessoa usar um objeto acreditando que o próprio objeto de si traz alguma proteção ou algum efeito sobrenatural maioria das vezes natural todo mundo usa o trevo de quatro folhas para ganhar mais dinheiro coloca uma nota de um dólar na carteira para ter mais dinheiro na carteira e aí vai tem N superstições que isso o escapulário não o escapulário ele é um sacramental da igreja ele não é um sacramento porque o sacramento é um sinal sensível que produz a graça aquilo que está dizendo o sacramental ele é um canal de graças só que ele depende da fé da pessoa que está usando e da bênção que recebe o sacramental recebe então se a pessoa usar o escapulário ah, não vou usar porque traz uma energia boa hoje em dia tem muito isso traz uma energia boa já pega e põe já estou energizado já estou estou elétrico já já estou elétrico não é assim não é assim o escapulário ele tem as suas condições primeiro para a pessoa receber o escapulário tem que ser apenas desculpa interromper veja que agora o diálogo vai tratar das condições essa maravilha de tudo que nós estamos vendo aqui agora tem certas condições simples mas temos que fazer direitinho que nós vemos que terão esses efeitos extraordinários estamos vendo quer interiores como esse caso do homem que autorizou o filho quer esse James como também exteriores a bala que para a tempestade também que cessa então vamos ver direito agora como disse o irmão não é só colocar como é que fazemos então primeiro os padres são simplíssimos praticamente podemos resumir a duas coisas três coisas primeiro para a pessoa ser beneficiada com as bênçãos do sacramental do sacramental que é o trazendo para o escapulário tem que ser batizado batizado tem que ser uma pessoa batizada ou seja tem que ser um católico batizado então esse é o primeiro sinal porque senão a pessoa não pode receber uma graça vindo de Deus porque o batismo é a porta da graça é a porta dos sacramentos tem que ser batizado segundo a pessoa tem que estar em estado de graça portanto se a pessoa está usando o escapulário e vai levar uma vida de qualquer jeito só eu uso o escapulário e posso fazer o que eu quiser já coloquei o escapulário garantido o céu garantido não é assim não é assim e um dos poucos pedidos que tem é que a pessoa sobretudo esteja dentro das virtudes cristãs virtudes católicas é uma vida não é também padre que a pessoa vai colocar o escapulário precisa ser um super-homem a partir dali já sou imaculado não tenho pecado mais isso também não também não vai estava usando o escapulário ai pequei tive mais desgraça de pecar mortamente então tem que tirar pelo amor de Deus vamos colocar aqui de forma muito clara deixa ficar bem claro porque é essa maravilha que nosso senhor nos dá então sim a pessoa usou o escapulário então tem que ser batizado tem que procurar viver na graça de Deus procurar viver na prática das virtudes sobretudo que está muito vinculado ao escapulário é a prática da castidade segundo o seu estado se é casado se é casado vai praticar a castidade de acordo com o estado matrimonial que ele está se é uma pessoa cérebra uma pessoa que vive o celibato religioso é uma continência completa então a pessoa tem que estar vivendo sobretudo a virtude da castidade dentro do estado dela isso é uma coisa que manda as condições para que o escapulário valha se um dia a pessoa teve um deslize e cometeu qualquer falta que ofendeu essa virtude tranquilo continua com o escapulário vai se confessar Nossa Senhora mantém a promessa inclusive tem pessoas que estavam em perigo em iminência de morrerem e a pessoa estava sem os sacramentos e portando o escapulário e a pessoa não faleceu enquanto não foi atendido por um sacerdote tem casos não vou contar aqui porque tem N casos talvez o senhor mesmo tenha pego mas existem casos também então portanto a pessoa tem que procurar viver na virtude e Nossa Senhora promete isso que ela não vai morrer sem a assistência dos sacramentos então é por o escapulário que é uma misericórdia muito grande é uma promessa que Nossa Senhora faz mas que a pessoa também tem que fazer a parte dela fazer a parte dela é como o pai o pai olha quer brincar contar o amigo olha se almoçar se comer verdura no almoço pode fazer é comum depois de fazer a telha de casa vai brincar faz parte da pedagogia e Deus tem uma pedagogia divina que ele exige uma coisinha minúscula e nos dá o céu de presente olha o efeito de uma coisa dessa é o que São Luiz dizia nós damos um ovo e Nossa Senhora devolve um boi e sem dizer então primeiro são essas condições agora então digamos seriam as condições espirituais agora então eu procurando praticar minha castidade se eu sou religioso se eu sou um esposo uma esposa então eu quero levar direito e procurei vou à missa eu vou lá consigo numa loja religiosa e ponho a promessa já está unida não padre a igreja como tudo que ela primeiramente que precisa de uma benção é como um terço se eu compro um terço numa loja antes de começar a rezar no terço eu vou pedir um padre para abençoar porque o objeto em si ele precisa de uma benção para se tornar um objeto religioso então o escapulário por isso que quando a pessoa vai usar o escapulário a primeira vez vai receber o escapulário que são uma distinção muito sutil tem a benção do escapulário e tem a imposição portanto existe a benção e a imposição do escapulário são duas benções separadas que geralmente na primeira vez são feitas concomitantes mas são duas coisas distintas então muito importante isso que disse o diácono primeira vez que vai receber o escapulário são duas coisas distintas mas que geralmente são operadas juntas é a benção do objeto e aí a imposição da pessoa e isso toda vez que quebrar um escapulário é isso não precisa isso para toda vez isso são as casuísticas padre vamos lá então primeira vez a pessoa é batizada está no estado de graça procurando viver a castidade quer usar o escapulário vai lá comprou outra coisa tem muita gente que pensa eu preciso ganhar o escapulário não isso é uma coisa que vinha antigamente como se diz que o escapulário é um privilégio privilégio todo mundo entende que é ganhado ninguém vai comprar um privilégio então antigamente você tinha esse costume de dizer que o escapulário a pessoa tinha que ganhar porque ganhou um privilégio mas depois e sobretudo hoje em dia que tudo muito sujeito a dupla tripla interpretação isso poderia ficar como uma coisa supersticiosa não é então a pessoa pode comprar seu escapulário pode ganhar não tem problema nenhum a pessoa comprou o escapulário primeira vez que a pessoa vai receber o escapulário os dois quadradinhos aqui tem que ser de tecido marrom tecido marrom tem que ser de tecido marrom sendo de tecido marrom ela vai chegar para um padre ou para um diácono e pedir padre eu nunca recebi o escapulário você pode impor em mim o padre vai se ele sabe de cor bem se não existe uma bênção própria para isso eu vou ler agora mas o padre vai dar uma bênção no escapulário tem uma bênção própria que ele vai erigir o escapulário como um objeto sagrado e depois ele vai rezar uma bênção sobre a pessoa e vai colocar na cabeça da pessoa faz a imposição se é muita gente às vezes vai uma caravana na igreja aqui na basílica no taburo acontece muito vem as cinquenta cintas pessoas padre para onde eu pôr o escapulário o padre pode dar bênção em todo mundo pode dar bênção em todos os escapulários as pernas de água benta dá bênção e cada um pode colocar o seu nesse caso o ideal é que o padre chegue lá e coloque são dois segundos isso é ideal mas se for muita gente não tiver como pode ser a pessoa pode colocar o próprio por questões de praticidade e se acontecer por exemplo o padre abençoou o escapulário só que não impôs ele foi e entregou simplesmente para a pessoa pronto abençoou o seu terço se a pessoa vem padre eu recebi o escapulário o senhor pode abençoar que isso eu vou levar para minha mãe é alguma coisa exatamente o padre pode dar a bênção do escapulário no objeto vai passar a ser um objeto bento um objeto sacro mas faltou a bênção que ele tem que dar na pessoa faltou a bênção de imposição e esse não pode ser via whatsapp não pode ser via telefone esse tem que ser pessoal então se a pessoa chegou em casa olha o padre abençoou pode colocar a pessoa recebe certas bênçãos enquanto devoção mas as bênçãos próprias do sacramental o privilégio de sabatina a pessoa não recebe só com a imposição só com a imposição então se a mãe quer receber ótimo fenomenal leve a mãe um dia na igreja marque com algum padre a bênção é super simples é rápida rapidíssimo rapidíssimo então é muito muito fácil muito bonito é que a igreja tem um rito próprio então é muito interessante acho que vale a pena ali só só da imposição na pessoa da imposição o padre tem aqui no ato que o padre coloca numa pessoa ele o recebe recebe ele diz assim as palavras são muito simples recebe este escapulário por meio do qual és admitido na família carmelita olha só por isso que 80% são carmelitas no mundo por isso a pessoa quando recebe o escapulário ela passa a fazer parte da família carmelitana inclusive padre todos os carmelos que tem no mundo onde as freiras os padres oferecem sacrifícios fazem orações a partir do momento que eu recebo o escapulário eu sou beneficiado com as orações e sacrifícios de todos os carmelitas do mundo porque eu faço parte da família carmelita é o melhor negócio que existe impressionante estão vendo só no dia do juízo final que nós teremos o conhecimento de todo o benefício que fez o escapulário que Nossa Senhora deu ao colocar em São Simão Stock impressionante então vamos lá recebe por este meio escapulário por meio do qual és admitido na família carmelita e confia no amor de tão grande mãe Nossa Senhora do Carmo comporta-te de tal maneira que com a ajuda da Santíssima Virgem te revistas cada vez mais de Cristo portanto é uma devoção cristológica cristológica que bonito a gente ouve falar muito por aí que está adorando Maria e está esquecendo de Jesus não uma devoção de Cristo está no centro cristocêntrica cristológica revestindo cada vez mais de Cristo e sua vida se manifeste na tua ou seja a vida de Cristo e a vida de Nossa Senhora se manifeste na tua vida para a glória da Santíssima Trindade e para o bem da igreja e dos homens olha só as palavras portanto eu usando o escapulário e vivendo a vida de Cristo e de Nossa Senhora em mim eu estou beneficiando a igreja e os irmãos então não é uma devoção egoísta não é? não é uma devoção caridosa caridosa eu estou usando para o benefício meu e dos outros é muito bonita a devoção isso aqui é depois padre tem muita gente que aparece igual esse aqui muita gente pergunta e esse aqui eu posso usar porque ele não é de tecido sim o tecido está dentro e as vezes tem gente que aparece com o escapulário de metal pode usar ou não pode? então essa é uma boa pergunta tem vários que ficam na dúvida talvez seja a pergunta que todo mundo é mais cruel porque justamente é isso que eu estou comentando no início é por causa do tecido que simboliza o mando da Nossa Senhora se não tem um tecido o escapulário é uma roupa e apesar de ser uma armadura não pode ser de ferro a roupa então o que acontece no pontificado de São Pio X no início do século XX ele concedeu devido às missões porque os missionários tinham muita dificuldade para onde eles iam imagina uma tribo no meio da África na Índia ou no próprio Brasil dava o escapulário para as pessoas escapulário de tecido e aí desgasta com muita facilidade mas que não eram os tecidos de hoje em dia então os próprios missionários pediram olha não podemos conceder que a pessoa use uma medalha escapulário ou seja um escapulário de metal ao invés de um e o Papa São Pio X outorgou esse direito aí faz a imposição com o de metal não para impor tem que ser de tecido para impor tem que ser de tecido mas se digamos quebrou aí eu posso colocar um de metal ou de plástico ou o que seja claro sempre uma matéria digna como é um objeto não vou colocar um de papel o ideal é que seja uma matéria digna a primeira vez sempre com o tecido e portanto a imposição também é só a primeira vez depois se quebrou o escapulário eu vou conseguir adquirir outro não preciso receber novamente isso é muito importante se a pessoa ganha ela pode a próxima vez a benção já foi dada nela entendeu então a pessoa pode depois comprando o escapulário só pedir com que o padre só pedir que o padre dê uma benção dois escapulários e vai colocar é só isso não precisa de mais nada inclusive tem muita gente que tem o costume padre muito salutar de ter dois ou três escapulários sim claro é exatamente porque porque as vezes a pessoa fica com receio de entrar com ele para tomar banho por exemplo vai tomar um banho fica com receio de molhar o escapulário não sei se você já pegou isso tem gente que pergunta se pode cheirar se não pode cheirar então por isso é exatamente porque a mulher ela tira pode se fazer isso porque desgasta mais rápido tudo que molha vai desfazendo com o tempo e é muito bom padre que a pessoa tenha de fato dois ou três escapulários um que ela constantemente está usando outro que ela usa para o banho acabou o banho ela troca de volta coloca para secar sobre a toalha e tem um de reserva as vezes que a pessoa deixa em casa é estourar de nesse caso esse que está de reserva padre pode ficar na carteira na bolsa pode ficar no porta-luvas do carro isso não tem problema mas tem muita gente que pergunta também posso usar escapulário no pulso? exatamente é complicado porque o próprio nome escapule já vem de ombros e ele é uma veste ninguém vai pegar uma veste uma camisa e amarrar no pulso dizendo que está vestido não vai ficar revestido exatamente colocar uma calça no pescoço a veste é para ser usada então a pessoa tem que usar o escapulário no pescoço isso é muito importante e também eu acho até para dormir não convém tirar para dormir porque tem gente que tem meio fobia os privilégios o que diz a letra é que a pessoa nossa senhora prometeu para aqueles que usassem o escapulário ininterruptamente ininterruptamente exatamente mas eu peguei casos sobretudo pessoas que veem ah mas e se eu me enforcar é tem umas pessoas que bom tem para quantos anos eu uso o escapulário muitos se é um se é um bebê se é um bebê às vezes a mãe quer colocar o escapulário na criancinha de colo pode? a partir de que idade pode usar o escapulário? então é você tem que ser batizada pelo menos se a criança não é batizada já é um ponto a pessoa só precisa ser batizada não precisa ter o uso da razão então se a mãe quiser a partir de que a criança foi batizada pedir que o padre faça a bênção de imposição do escapulário na criança pode fazer aí sim talvez seja um pouco mais complicado porque para uma criancinha é mais delicado nesse caso a pessoa pode tirar e colocar no criado mudo pode deixar debaixo do travesseiro ou mesmo sei lá estou internado que eu vou passar para uma cirurgia e o médico exigiu que tirasse no hospital geralmente é um no hospital pedem tem enfermeiros que pedem tem outros que não mas se pedem não tem problema nenhum não vai entrar em desespero por causa disso por que não tem problema isso é muito interessante é uma das coisas que diferencia o escapulário do amuleto do amuleto porque o amuleto a bênção ou o benefício que a pessoa quer está no objeto no escapulário apesar da pessoa ter que usar Nossa Senhora leva em conta sobretudo a devoção da pessoa e aí é essa questão no coração então se o médico exige que tira olha eu não queria tirar tenho devoção Nossa Senhora que ela vai me proteger do mesmo jeito tranquilo pode tirar seu escapulário e colocar do lado que Nossa Senhora vai te proteger do mesmo jeito é muito importante sobretudo porque a igreja e Nossa Senhora é mãe a igreja propicia um negócio tão bem fazejo tão lucrativo como é importante saber como usar direito sempre a pessoa tem todas as coisas como usar manual de instrução todo mundo compra um aparelho novo manual de instrução isso aí conseguimos ou uma bula ou uma bula de remédio como deve tomar tem a dosagem está tudo indicado agora uma coisa como a gente vê como conhecendo sobretudo vai vendo mais a misericórdia de Deus e como este objeto está ligado desde lá do profeta nos levando para a eternidade como um simples objeto nós estamos ligando vamos dizer assim é uma ligação com o céu sim propriamente nós na terra estamos ligados ao céu o caso essa moça que durante o assalto segurou estava praticamente segurando a barra do vestido de Nossa Senhora no céu por isso tanta proteção e falando e segurando uma vez li um caso até se não me engano foi num artigo de uma edição antiga da FTD se não me esqueço editor FTD que dizia se não me falha a memória mas o caso é impressionante de um rapaz que era muito atormentado por tirar a vida da própria vida e ele é francês por tirar a vida e um dia ele vai pensar em tirar uma vida como é que ele vai tirar tentar ir em uma ponte ali da França no Rio Sena imagina que horror é um horror pensar em tirar a vida nunca nunca de jeito nenhum a gente deve pensar em dar vida se puder dar vida às pessoas e ele foi falar para um padre que estava com esse problema e aqui está um conselho peçam bons conselhos se abram contem para as pessoas o que estão ouvindo nesse podcast é um bom conselho não sabe o efeito que isso vai ter o que aconteceu o padre falou não de jeito nenhum eu vou lhe dar um escapulário explicou para eles que o nosso senhor vai proteger o seu corpo sua alma vai conseguir a resolução dos problemas etc e o padre fez a imposição escapulária o escapulário aqui ele passou um pouco o fato é que um dia estava todo atormentado com isso que numa ponte em Paris ele resolveu se jogar no Rio Sena para se matar é um horror mas um horror e jogou só que ele jogou com o escapulário e o livro contava que ele tentava se afogar e não conseguia o escapulário segurava fora fora do e de tal maneira não conseguiu que ele foi até a margem levantou-se com o escapulário e foi embora e procurou o padre para fazer a primeira coisa confessar confessar e falou rapaz não faça mais aí depois disso ele ficou tão impressionado quer dizer não era o céu o céu segurando na água Deus tem jeito para tudo para tudo e aí ele resolveu não fazer mais isso é uma coisa impressionante depois algum tempo o rapaz pegou uma doença ficou até doente na sua residência lutando com a doença durante um ano ou mais e com o escapulário ajudando muito e morreu morreu muito bem muito bem que segure fora da água eu nunca vi alguém que cai na água e tenta entrar mohando pela escapulagem são proteções assim sem nome como aquela mudança interior como é importante e todos nós precisamos de mudança quem não precisa quem chegar em casa e dizer olha é que ele não me conhece opa primeira mudança que está precisando todos nós precisamos de mudança precisamos crescer mais na virtude precisamos nos parecer mais com Jesus Cristo como diz a bênção aqui precisamos nos parecer mais com Jesus Cristo cada vez mais aliás você falou da bênção que é na hora da imposição mas a pessoa que recebe ela tem alguma oração que ela tem que fazer? tem diariamente? quando digamos as primeiras promessas o pedido que Nossa Senhora fez é que rezasse o pequeno ofício da Imaculada Conceição pequeno ofício para os clérigos isso já já era muito facilmente computável para o ofício divino a liturgia das horas que se rezava mas com o tempo para justamente facilitar para as pessoas isso foi autorizado pela igreja a ser substituído por qualquer outra oração que o padre estabelece na hora da imposição na imposição então o padre quando vai impor ele sempre estabelece no final uma oração que acaba sendo uma ação de graças da pessoa por tão grande benefício que eu estou recebendo toneladas de graça vou fazer uma oração nessa hora é muito comum o padre dar sete Pai Nosso sete Ave Maria sete Glória ao Pai mas o padre pode perfeitamente dar um Pai Nosso uma Ave Maria e uma Glória pode dar três Ave Marias em um ano só do Carmo em um ano só do Carmo depende muito do padre ver na pessoa o grau de vida espiritual que a pessoa tem se é uma pessoa já de caminhada pessoa da igreja tem condições de rezar um pouco mais se é uma pessoa que está ali muito incipiente na fé reza uma Ave Maria e essa oração a pessoa tem que fazer todos os dias todos os dias caso a pessoa se esqueça não tem problema nossa senhora se supre com as graças do mesmo jeito se a pessoa não reza de propósito já é quase que é melhor tirar o escapulário que a pessoa não está querendo usar como amulê ela não quer mas normalmente a pessoa já vai rezando então a oração é muito importante agora se por acaso pode ser o caso de alguns que estão nos ouvindo aqui agora mas se o padre recebeu o padre impôs nela só que o padre não deu nenhuma oração para ela fazer diariamente então ela estava ixi o padre não me deu nenhuma oração o que o senhor recomenda o padre é muito simples nessa hora porque se o padre não deu ou se mesmo se a pessoa esqueceu já recebeu há tantos anos passei um tempo sem rezar já não lembro mais o que era a pessoa vai escolher olha só até isso então agora ela pode escolher a pessoa pode escolher algo que ela vai conseguir cumprir todos os dias isso é caso o padre não dê não que ela possa se denominar ou se ela esqueceu mas esqueceu de reta intenção mesmo olha esqueci não me lembro mesmo o padre que eu recebi mora de longe o que a pessoa faz não precisa desesperar a igreja sobretudo é mãe então a pessoa nessa hora pode fazer um propósito diante de Nossa Senhora e dizer olha eu vou rezar três pais nossos vou rezar vou rezar uma ave maria o que eu consigo todo dia mas isso ela mantém mesmo Nossa Senhora está ali ligada com a pessoa ligada com a pessoa é fato impressionante que nem na água afunda sabe que no caso são as mães que existem os pais hoje em dia que tem crianças com os filhos em idade de juventude aquela fase um pouco mais complicada adolescência teve um fato muito bonito na época de São Curedares que os bailes famosos dele da época já eram tão imorais e uma mãe sacou 19 não queria que a filha fosse para o baile a filha insistiu em ir insistiu em ir depois a menina foi e acabou indo por graça de Deus acabou indo se confessar e caiu justamente com São João Maria Vianney São Curedares foi confessar com ele e foi confessar e uma graça porque ele discerniu na alma dela e falou olha você percebeu que em certa altura do baile aparecia um rapaz muito bem apessoado que todas as moças queriam dançar com ele e ele dançou com todos você ficou morrendo de ciúme porque ele não quis dançar com você lembra que na hora de sair você olhou para os pés dele e saiu com que cintilaçõezinha que ficou toda encantada pois é ele não dançou com você porque você estava usando o escapulário e não era um rapaz era um demônio nossa com forma humana era um demônio com forma humana e não dançou com ela por causa dessa proteção que ela tinha devido ao escapulário que impressionante são certas proteções que é o que o senhor disse acho que só no dia do juízo nós vamos dar conta de que olha aquilo que aconteceu comigo que eu nem me dei conta tinha sido por causa do escapulário certas proteções que a gente nem faz isso diácono nós teríamos muito tempo ainda eu acho que todos gostaram muitíssimo porque que maravilha num objeto tão singelo que produz um efeito tão extraordinário e tenho certeza que todos que ainda não receberam o escapulário vão correr para nós se educaram para pedir um sacerdote que coloque todos os sacerdotes que estão em comunhão com a igreja podem colocar o escapulário e fazer imposição inclusive um fato que é muito interessante comentar em caso extremo se a pessoa tem perigo de morte não tem um padre nem um diácono um leigo pode colocar o escapulário muito bom dizer isso porque a igreja é mãe ela quer salvar todos quer salvar todos sobre tudo isso então vamos agradecer que Deus lhe recompense Nossa Senhora do Carmo e aqueles que não usem passem a usar o escapulário do Carmo e aqueles que já usam usem melhor ainda com todo esse conhecimento vamos pedir que Nossa Senhora atue no nosso interior para irmos sempre cada vez mais nos identificando com o Nosso Senhor Jesus Cristo e com Sua Mãe Santíssima não é isso? porque ela é a maior cópia de Jesus que existe que bondade dela que bondade de Deus otorgar uma tão maravilha a esse objeto temos certeza que teremos sucesso no negócio da nossa salvação melhor negócio da vida de todo o coração queria deixar-vos agora pela intenção de Nossa Senhora do Carmo uma bênção toda especial abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Salve Maria Salve Maria Salve Maria Salve Maria